A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi Helic, aqui é o Chuck Pois não Chuck, o que você precisa? Eu quero saber sobre aquele caso lá O que é aquele caso lá de OVSB Eu tô com um problema muito sério lá Como é que vai? Chuck Mensagem foi enviada Acerca do assunto Acredito que em breve receberei resposta Pois ainda é de manhã Eric, mas eu preciso urgentemente disso Pelo amor de Deus Eu não posso mais esperar Me fale Tem fuso horário em OVSB Hã? Tem fuso horário em OVSB? Não Não tem fuso horário em OVSB Não, eu não acredito Que você é tão mentecapta Assim Sua Pangea Númer de Deus Tchau 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 Aplausos